Seja bem-vindo a 22ª aula do curso de Trigonometria do canal Passa a Passo. Nesta aula, eu resolvi este exercício que diz o seguinte. Uma terta percorre um terço de uma pista circular, correndo sobre a linha de uma circunferência. Determine a medida do arco percorrido em graus e em radianos. Bom gente, antes de prosseguir aqui na resolução deste exercício, vai aqui um recado para vocês. O conteúdo disponível aqui neste canal é gratuito, mas se você desejar contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nesta conta ou através do Pix ou do Apoias, que estarão presentes na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao vídeo. Primeiro passo. Vamos prestar atenção aqui no que o enunciado nos diz. Ele diz que um atleta percorre uma pista circular. Sobre a linha de uma circunferência. Vamos ver, como é esta aqui. Ele está correndo em uma pista redonda, com uma circunferência de 360 graus. O que o exercício pede? Para determinar a medida do arco percorrido em graus e em radianos. Mas veja que o exercício diz que o atleta já percorreu um terço da circunferência. Então, se ele partiu daqui, ele percorreu um terço da circunferência. Qual é esta medida aqui que ele já percorreu, ou seja, um terço da circunferência em graus? Se a circunferência tem 360 graus, basta dividir por 3 para eu ter o quê? Um terço da circunferência. Então, x vai ser igual a 360 graus dividido por 3. Portanto, 120 graus. Então, a medida deste arco aqui em graus é 120. Agora, quanto vale isto em radianos? Para saber disso em radianos, basta aplicar a nossa regra de 3 básica aqui. 180 graus está para π radianos, assim como 120 graus está para y. Perceba, aqui você pode usar qualquer letra. y, x, h, j, g, não importa não, você pode usar qualquer letra. Eu vou usar y aqui, porque se eu for usar x, x aqui, x aqui, pode ficar meio confuso. Porque aqui eu estou dizendo que x só lhe 120. Aí eu botaria x aqui de novo. Então, eu estou usando aqui uma letra diferente. Vou usar y. Estabelecer a regra de 3, multiplique em cruz. Então, ficar com 180 graus vezes y, igual a 120 graus vezes π radianos. Isolando y, para saber o valor em radianos da medida, eu vou ter isso aqui. y igual a 120 graus vezes π radianos, sobre 180 graus. 120 e 180 são múltiplos de 6. Também são múltiplos de 60. 120 é o quê? É o dobro de 60. 180 é o triplo. Então, vou dividir esses dois valores por 60 graus. Agora, por que eu estou dividindo esses dois valores por 60 graus? Por uma questão muito simples, gente. Para simplificar aqui o resultado. Se eu for fazer a divisão direta, 120 por 180, vai dar 0, alguma coisa. Mas se eu simplificar aqui o resultado, eu simplifico a fração. E assim fica melhor para se obter o resultado. Então, 120 graus dividido por 60 graus dá 2. 180 graus dividido por 60 graus dá 3. Então, eu tenho 2 terços vezes π radianos. Preste atenção no seguinte. Quando você for fazer a divisão, tem que ser o mesmo valor. Ou seja, o valor que eu estou dividindo o número de cima tem que ser o mesmo valor que eu vou dividir o número de baixo. Porque desta forma, eu preservo a proporção. Eu tenho que preservar a proporção. 120 graus dividido por 180 graus é o mesmo que 2 dividido por 3. Porque quando eu dividir os dois aqui por 60 graus, porque ambos são múltiplos de 60 graus, eu obtive um valor que é proporcionalmente igual. Se eu dividir aqui 120 por 180, eu vou obter o mesmo valor que dividindo 2 por 3. Então, perceba, ao dividir aqui, você não vai poder dividir por valores diferentes. Ah, vou dividir em cima por 60 e embaixo por 30. Não pode. Tem que ser o mesmo valor para preservar a proporção. Bom, tendo explicado isso, eu encerro o exercício por aqui. Se ficou qualquer dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Se você tiver gostado deste vídeo, não se esqueça de deixar aí o seu like. Se você também tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.